Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vídeozinho de promoções hoje do AliExpress, trazendo alguns produtos aqui com bons preços. Antes de mais nada pessoal, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido a você a participar aqui do meu canal de promoções do Telegram, onde eu solto bastante coisa lá em promoção também, beleza rapaziada? Então vamos lá pessoal, temos aqui ó, esse kit X99 com o 2620v3, 16GB e a placa-mãe Machinist RS9, saindo por 651,55 e temos aqui pessoal, os cupons que estão funcionando de novo usuário, por exemplo, se você usar o cupom BRNEW7, esse kit sai por 611,35. Para usar esses cupons, você precisa criar uma nova conta, que é um cupom de nova compra, né? Então ele dá R$ 40,20. Então se você quiser usar os cupons, vai estar aí na descrição para vocês, beleza? Próximo kit aqui, é um kit com 2640v3, 16GB e a placa-mãe Machinist RS9, saindo a R$ 718,87 e você pode pegar algum cupom que a loja estiver dando aqui, no caso não tem nenhum que vai funcionar aqui, né? Mas está saindo aqui e você pode usar o cupom de novo usuário, caso você queira. Temos esse kit aqui também muito bacana, que contém o Xeon 2666v3, ele se aproxima bem do desempenho do Ryzen 53600, 16GB de memória e a placa-mãe Machinist MR9A, né? Uma placa bem bacana aí, saindo a R$ 812,64. E agora a gente vai para alguns processadores Ryzen, temos esse Ryzen 5600, é um ótimo processador ainda, saindo a R$ 414,28, você pode usar o cupom de novo usuário para dar uma batida aqui, a loja também dá um cupom, tá? Não vai aparecer para mim, porque eu já peguei, de R$ 13,10, que ele sai para R$ 401,19. Temos aqui o R$ 2,600, saindo a R$ 463,53, essa loja também já dá um cupom de novo usuário, eu já peguei, por isso não aparece, e ele sai para R$ 450,43. Temos aqui o R$ 3,600, saindo aqui a R$ 636,04, a loja também dá um cupom, tá rapaziada? Aqui, de R$ 13,00, ele sai R$ 622,95. E temos aqui, pessoal, Ryzen 5 54650G, perdão, ele está saindo aqui a R$ 744,38, é um processador já com gráfico integrado ali, desempenho basicamente de uma RX 550G, se for ver, uma RX 550G, está custando R$ 680, quase, o preço do processador, né? Que é um ótimo processador, futuramente você pode colocar uma placa de vídeo aqui. Temos aqui também o SYNC 500, né? Ele é pouca coisa melhor que o R$ 3,600, e ele está R$ 586,01, está com preço muito bacana, né? Temos aqui também o SYNC 600, né? Que é pouquíssima coisa inferior ao SYNC 600X, saindo a R$ 800,91. A loja aqui está dando um cupom de R$ 18,00, que você pode estar pegando, e ele vai estar saindo aí para vocês por R$ 782,57. Se você tiver um pouquinho de paciência de criar uma nova conta, ele vai sair para R$ 740,00 ali mais ou menos. Placa-mãe, temos essa da Soyo A320, para quem quer uma placa-mãe ali simples, dá para você fazer overclock na RAM, nessa placa-mãe, dá para usar um Ryzen 5600, R$ 2,600, R$ 3,600, ali uns R$ 5,500, de boa nela, mas aí tem que atualizar a BIOS, recomendo usar até a terceira geração, sai R$ 253,56. Aí, se você quiser pegar uma placa-mãe mais moderna, temos a A520, né? Está saindo a R$ 312,76, aqui você já pode usar qualquer geração, né? Porque ela já é uma placa mais atual, você já pode usar aqui 5500, 5600, 5600G, e é uma placa ali que eu já fiz testes, né? Ela é bem semelhante à Max 1 A520, e dá para usar aí até um 5800X ali, tranquilo, mesmo, é uma placa que não faz overclock, plaquinha muito bacana. Se você quer uma placa mais parruda, um pouquinho mais cara, mas temos a B550, saindo a R$ 375,10, e você pode pegar aqui um cupomzinho da loja, né? Que ela vai sair por R$ 364,62. E aí temos aqui, pessoal, a B450 Mortamax, que é uma placa mais top, eu tenho unboxing aqui no canal, essa placa é bem bacana, e pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, informação, que o vendedor já manda com a Bios mais atualizada, que como ele informa para vocês, ó. Cadê a Bios aqui, ó? A Bios que, de exemplo, está aqui, é 3, 23 do 3 de 2022, ou seja, vai suportar qualquer geração, você não precisa se preocupar, que o vendedor já vai mandar com a Bios mais atualizada, beleza? Para suportar qualquer Ryzen aí, beleza? Então, está R$ 397,68, bem bacana. Temos aqui, pessoal, memória RAM da Cuso, para você combinar com o seu kit Ryzen que você for montar. Temos aqui R$ 2.666,111, não é tão interessante, mas temos aqui R$ 3.200 MHz cada pente saindo a R$ 126, né? Então, está com preço bem interessante, os outros modelos já acabou, eu divulguei essa memória, estava com preço insano de barato, e ainda continua, então aproveita enquanto ainda tem pentes aqui. Só pode pegar, no máximo, três peças por cliente, tá? Então, se você quiser pegar mais quantidade, quantidade, você vai ter que usar outras contas. E, pessoal, se você for usuário platina diamante, vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Se você for usuário platina diamante, ó, R$ 2.666,8 GB, sai R$ 92,00. Então, R$ 16 GB vai sair menos de R$ 200,00. E aqui, ó, R$ 3.200 MHz vai sair R$ 104,00. Então, dois pentes, no caso, se você marcar aqui, ó, dois pentes, a loja dá um cupom de R$ 10,00, se eu não me engano. Não, ela não está dando, mas R$ 16 GB, R$ 3.200 MHz vai sair R$ 209,13. Então, está com preço bem excelente. Aproveite que tem poucas quantidades da memória, beleza? Vamos lá. Aí, placa de vídeo, pessoal, a gente temos aqui a GTX 1060 da Galaxy, a GTX de 3 GB está saindo R$ 814,00. A de 6 GB, R$ 997,00. E a de 5 GB, aqui, está saindo R$ 898,00. Vou selecionar aqui a de 3 GB. A loja já dá um cupom de R$ 53,00, onde essa placa vai cair aqui para R$ 760,00. Temos aqui outras placas, como a Ruanazi, né? Tem a R$ 16,50 aqui, nova, saindo aqui a R$ 1.295, e temos a R$ 1.070,00, né? Que está saindo aqui a R$ 1.592,00. É uma excelente placa aí. Temos aqui também, pessoal, da Jinxia, a R$ 2060,00, né? De 6 GB, que é bem semelhante à da Ruanazi, está saindo a R$ 1.823,10. E temos a R$ 16,60 Super, saindo a R$ 1.441,61. Lembrando que essas placas aqui são todas novas, tá, rapaziada? Temos aqui também, pessoal, R$ 6600,00, saindo aqui a R$ 2.078,39. A loja dá um cupomzinho aqui de R$ 15,00, que você pode estar pegando. E aí ela vai sair por R$ 2.062,67. E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui a RTX 3060 da Kisler, saindo a R$ 2.482,14. E, rapaziada, essa placa tem um desempenho excelente e uma boa dissipação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa, né? Infelizmente, eu não tive condições de comprar ela, mas eu vou deixar o link para quem quiser estar dando uma olhada. A placa é a R$ 1.823,00, que mineração, né? Porque o LHR não dá para usar o unboxing dela. Eu vou deixar para vocês na descrição aí, ó. Ele fez um teste no Fullmark, galera, e ela atingiu no máximo, cadê? Deixa eu ver se ele mostra aqui. E ela atingiu no máximo, pessoal, se eu não me engano, 67 graus. E em jogos... Ele está dependendo do local... O máximo que ela atingiu, vocês podem ver aqui, ó, 53 graus jogando, rapaziada. Então, é uma placa de construção muito boa, bem fria. Eu vou deixar o link para quem quiser ver. E é uma placa que está custando com preço barato. Aqui ele deve ter pegado ela R$ 2.200,00 com cupom de desconto, né? Mas ela não deixa de estar com preço bacana, né, rapaziada? Está aqui, ó, R$ 2.482,00. E lembrando que você pode parcelar, né? Ao contrário daqui do Brasil. O Aliexpress não te mete a faca se você parcelar, tá, rapaziada? No caso aqui, ó, de exemplo. Se você dividir em 12 vezes, ela sai 12 vezes de R$ 211,80. E você vai pagar aqui R$ 59,00 de juros. Então, vale muito a pena de você estar pegando. É uma placa excelente. E eu vou deixar o link do rapaz na descrição, beleza? Então, essas foram as promoções, pessoal. O primeiro link da descrição vai ter o link das peças. E eu vou deixar um segundo link com uma segunda lista. E o terceiro link com uma terceira lista aí. Com vários produtos. Às vezes você não gosta de determinado modelo. Você quer olhar um modelo específico. Aqui tem várias marcas e modelos, beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Boa noite de semana a todos. Forte abraço e fui!